Alô galera do YouTube, aqui é Gugu do Cavaco Gravando Vai Na Moral Vamos embora Eu não preciso disso Hoje o que eu mais quero é ficar sem companhia Na Moral, amor Eu não preciso disso Hoje o que eu mais quero é ficar Chega dessa onda, desse ponto de ficar Um dia no meu perfil já voou, vou avisar Você faz uma parada de querer me namorar Mas eu tô na minha e não quero me amarrar Me liga quando a gente me convida pra sair Porque não é a briga, eu já não vou nem aí Eu já tô cansado de tentar te explicar Tô te esperando que sua vez já vai chegar Vai Na Moral, amor Eu não preciso disso Hoje o que eu mais quero é ficar sem companhia Na Moral, amor Eu não preciso disso Hoje o que eu mais quero é ficar sem companhia Vai Na Moral, amor Eu não preciso disso Hoje o que eu mais quero é ficar sem companhia Vai Na Moral, amor Eu não preciso disso Hoje o que eu mais quero é ficar sem companhia Se for Na Moral Posso até pensar, hein? Posso até pensar Chega nessa urna, vê se pronto de ficar Contigo, eu tô fora, já vou logo avisar Que você for com uma barra de querer me namorar Mas eu tô na minha vida, eu quero me amarrar Me liga toda noite, me convida pra sair Você não é a única, eu já não tô nem aí Eu já tô pensado em tentar te explicar Pode ir esperando que sua vez já vai chegar Mas namora o amor, eu não preciso disso De que eu mais quero mais ficar sem companhia Mas namora o amor, eu não preciso disso De que eu mais quero mais ficar sem companhia Se você for com uma barra de querer me namorar Você não é disso De que eu mais quero mais ficar sem companhia Mas namora o amor, eu não preciso disso De que eu mais quero mais ficar sem companhia Se liga que a fila não vem Se você estiver fora da fila, já é É a mulher, é só ali Vai na moral, hein Tá ligado que eu não preciso disso Hoje eu quero mais que eu quero é ficar Sem compromisso